Meu bem-querer Vê se não me esquece muito pela estrada fora Guarde bem o meu retrato ao lado do volante Que o original te lembra a todo instante Deus te leve, Deus te traga Sempre nos caminhos do seu caminhão E a saudade é uma carga muito mais pesada No meu coração Ai, paixão Acelera, corta o tempo Vê se não demora Lá pra trás A distância vai sumindo no retrovisor Tô carente do seu beijo e não vejo a hora De você chegar E pousar no meu braço feito um beijá-flu Meu bem-querer Vê se não me esquece muito pela estrada fora Guarde bem o meu retrato ao lado do volante Que o original te lembra a todo instante Deus te leve, Deus te traga Sempre nos caminhos do seu caminhão Que a saudade do seu caminhão Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada Que a saudade é uma carga muito mais pesada E pousar no meu abraço feito um beijá-flu